Bom dia galera de Itapoca, nesse momento estou com o melhor do mercado central, o Marcelo Produtos Naturais, gente o cabra aqui é desenrolado, tem de um tudo, o que você imaginar que produtos naturais o homem tem, olha aí ó, da rapadura a castanha assada, só dá ele ó, Marcelo Produtos Naturais, líder de venda aqui ó, olha o lindo aqui barrigudo, olha aí ó, aqui só tem aqui ó, que é esse daí o melzinho, olha aí, quanto Marcelo? É lindo mesmo, vamos lá, puro, aí é o mel puro galera, 25 reais, só quem tem é o Marcelo, cuida, cuida, pode procurar no outro canto, nós vamos encontrar aqui, olha que coisa linda ó, que banho de porco, linda ó, linda mesmo a banho de porco, preço? 15 reais, 15 reais, cuida galera, vem comprar aqui ó, box 41, não tem pra ninguém, é Marcelo Produtos Naturais, o rei do mercado aqui, o homem é fenomenal, show. show, show, cuida Marcelo, bota quente, tamo junto, misturado, é nóis, Produtos Naturais, show papai. show, cuida aí hoje porco.